Tem dias que o dia Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na peleja Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe Eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir E vai pro campo de batalha E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar 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 Eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Que me libertou Que me libertou Dos meus inimigos O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome me chamou De novo nascer De novo nascer De novo nascer Em sua família O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus 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 Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito dizendo Eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a tua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito dizendo Eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora Então não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras travadas Eu não vou deixar você parar Não Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase logo vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Tem dias que o dia acorda estranho E angústia bate E não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma Acalma Insista Se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na peleja E acalma Insista Insista Se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto a Ti A Ti Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Do santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E como serafins que cobrem o rosto a Ti E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti Esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Se Tua presença é o meu prazer Tua presença 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 Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer No santo dos santos a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Alta madrugada vai Já estou deitado mais Ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta A ouvi-Lo me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Senhor Vou correndo ao Teu encontro Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio ou sóis Senhor são nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio ou sóis Senhor são nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Não há como Rejeitar O Teu chamado Não há como Rejeitar Tua presença Eu vou Alta madrugada Vai Já estou deitado Mas Ouça Deus me chama Sua voz Sua voz É Como Um sussurro Ouça Deus me chama Meu coração Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta Meu coração se aperta Senhor Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Nem que seja Simplesmente Pelo prazer Vou correndo ao Teu encontro Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Vou correndo ao Teu encontro Tá preocupado demais Pra que o desespero Se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o Teu coração Respira e tranquilize a Tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco E na hora certa E na hora certa vou agir Pra que o desespero então Acalma o Teu coração Respira e tranquilize a Tua alma Respira e tranquilize a Tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Mas ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar e agir O Teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer vai te surpreender Se a tempestade te assustar Se a tempestade te assustar Fica calmo Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Ver se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me E enche-me até que em mim Se ache só a Ti E então Usa-me Usa-me, Senhor Usa-me Como um farol Como um farol Que brilha à noite Como ponte Sobre as águas Como abrigo No deserto Como uma flecha Que acerta O alvo Quero ser usado Da maneira Que Te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui A minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor Me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me Transforma-me Conforme a Tua palavra Transforma-me Conforme a Tua palavra Quebranta o meu coração Usa-me Como um farol Que brilha à noite Como ponte Sobre as águas Como abrigo No deserto Como flecha Que acerta O alvo Eu quero ser usado Da maneira Que Te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui A minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Enche-me E usa-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me 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 Enche-me E usa-me Sonda-me, sonda-me Transforma-me, enche-me E usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero o cheiro usado da pareira Que te agrada, ó Deus Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me, Senhor Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas coberam para o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem interceder por mim Vem interceder por mim Vem interceder por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor Mas o meu clamor está subindo Estou subindo Estou clamando Estou pedindo Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de Deus Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Deus cuida de mim E não ando sozinho Deus cuida de mim Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele quer me dar a mão Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho Pois sei Deus cuida de mim Sabe, em meio a crise que a gente está vivendo como sociedade Saber que Deus cuida de nós é algo que conforta o nosso coração Então, se você está assistindo esse vídeo agora Tenha certeza de que Deus está cuidando de você Então, eu quero que você cante comigo essa canção Declarando com autoridade com fé É que Deus está cuidando de você Independente da circunstância e cenário que você está vivendo nesse momento Levare comigo Deus cuida de mim Porque eu sei que Ele me guarda debaixo das suas asas Diga Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Ele cuida de você em todo tempo Deus cuida de mim Tenho uma palavra pra você Não desanime Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você não conseguia falar Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar o teu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta Eu sei que essa luta logo Eu sei que essa luta Eu sei que essa luta Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespero Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Mas o Deus que me enviou aqui Ele vai mudar Mudar teu rumo Ele está enviando o consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Nos Deus Tudo que você perdeu O que você perdeu O que você perdeu Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim É que eu não desisto É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim É que eu não desisto É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Minha trajetória Minha esperança É marcada por conquistas Minha alma foi a fé Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que o furacão Mas parece que o furacão me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já te dei Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta E tranquei a porta Tu podes me encontrar Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Que me vê No secreto Tu és o Deus Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que o furacão Me alcançou Deus Eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora O meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso Confesso, já te dei Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Só Tu podes me encontrar Pois Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Tu és o Deus Que me vê No secreto Tu és o Deus Que me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Pois Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Que me vê No oculto Tu és o Deus Tu és o Deus Que me vê No oculto Quando o homem não me vê Eu não estou só, eu não estou só Eu não estou só, não estou só Eu sei que estás comigo, eu sei, eu sei Tu és o Deus do oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só, eu não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só, eu não estou só Eu não estou só, eu não estou só A tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada mar que te deixa dar te ensinou Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou a história, não tem jeito mais Ele pegou em sua mão e disse que não deixa um filho só para trás E nos meus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias durados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em sua mão Ele pegou em sua mão e disse que não deixa um filho só para trás E nos meus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias durados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele trabalhar Deixa Ele lapidar A tua estrutura Deixa Ele te ensinar Enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida Deixa Ele trabalhar Deixa Ele lapidar A tua estrutura Deixa Ele te ensinar Enquanto Ele te molda de tudo Ele cuida Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mau vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece Lágrimas regando Que vai acontecer Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece Lágrimas regando Lágrimas regando Você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Não depende de você Não depende de você Essa fase vai passar Essa fase vai passar Ele já determinou Ele já determinou O tempo de você colher Tudo que plantou Já determinou Basta você esperar Se você plantar Se você plantou Não está Deus responderá Deus responderá Deus responderá Logo vai chegar Se você acreditar Essa fase vai passar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Se você acreditar Se você acreditar Se você acreditar Essa fase vai passar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar 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 Se você acreditar Essa fase vai passar E vai passar Novo dia Vai raiar Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que é o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afundou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Acalma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí 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 Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência Eu caí no chão De cara algo Percebi que o meu coração Entrou em desespero E acelou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido Sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos Mais comentador Eu voltei Pra chão Mas em meio a batalha O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome Com medo E ele segurou Minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro Que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Mas em meio a batalha O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome Com medo E ele segurou Minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro Que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto De você De você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros E 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 me encourages Eu estou me tornando Eu me lembro E me agradeço Legenda Adriana Zanotto